Aí, um pouquinho da Alemanha, no interior da Alemanha, parece. Esse é Vitor. Muito bonito esse negócio. Essa cidade é chamada de Rheinlünden. É uma cidade que foi muito, muito importante na Idade Média. O comércio por esses rios foi muito importante. Que parada de rir da minha narração. Eu estava nem ouvindo a tua narração. Estraguei a minha narração. Oh meu Deus! Esse é Pedro. É para os meus pais, Felipe. Para eles conhecerem um pouquinho da Alemanha. Olha essas coisinhas de madeira na parede das casas. É típico. Isso é chamado de... Fá, velho? Fá, velho. Ok.